Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou reproduzir uma maquiagem de Laurinha Brito. Fui desafiada pela minha amiga Julie. Um beijo, Julie, a fazer essa maquiagem. E, sem mais delongas, vamos lá assistir o vídeo. Sobrancelha, vocês já sabem, mesma coisa. Não mudou nada. Vou usar minha pastinha da Anastácia. Vou delimitar com essa base da Ruby Rose. Antes de começar o vídeo, eu já tinha lavado e passado água menselar no meu rosto. Mas como o meu rosto hoje tá bem oleosinho, eu vou passar um tônico, um adstringente. Esse é da Avon. Agora, gente que tem a pele sensível, eu não recomendo ele porque ele tem álcool na composição e ele, aqui, quando chega pertinho do olho, ele dá uma ardidinha. Mas eu gosto dele porque ele deixa a pele bem sequinha. Vou passar a mesma base na pálpebra. Na make de Laurinha, ela vem com essa paletinha da Nairana e vem com esse tom de roxinho. E aí pega bastante o produto e aplica aqui, ó, no côncavo. Deposita. Volta com mais um pouquinho do roxinho pra deixar mais intensa essa cor aqui. Agora, a Laurinha, ela usa uma sombra líquida. E como eu não tenho essa sombra líquida, eu vou fazer o mesmo recorte que ela fez porque ela usa em toda a pálpebra móvel essa sombra líquida. Eu vou pegar um corretivo, vou delimitar e vou aplicar uma sombra por cima. A sombra cremosa que ela usa é uma sombra dourada. Então, eu vou pegar esse tomzinho aqui de dourado da paleta da Ruby Rose. Essa paleta é a Glamour. Vou pegar com o próprio pincelzinho aqui da paleta. E vou... pressionar assim. Não arrasta, tá, gente? Só dá umas pressionadinhas e um leve arrastadinho. Agora, eu vou vir com a sombra preta. Vou limpar o meu pincel, ó. Isso aqui é um higienizador de pincéis. Isso aqui foi eu que fiz. Se vocês quiserem que eu ensine como faz, é só dizer aqui nos comentários, pedir ou pedir lá na minha... Vou pedir lá no meu Instagram que eu ensino pra vocês. E é muito bom, viu, gente? Vou pegar o preto. Sombrinha. Vou usar com esse pincelzinho aqui, ó. Que ele é mais fininho, tá vendo? Vou pegar com ele. Só umas pontinhas. Não esfrega muito. E vou aplicar em cima do meu côncavo. Aqui, ó. Na dobrinha mesmo. Ó, aplica aqui, ó. Tá vendo? Agora sim, eu venho com o pincel. Só uma ladinha de preto. Eu dei só uma passadinha assim na toalha pra tirar o excesso. E vou esfumar esse preto. Volto com o pincelzinho limpo. Só pra dar mais acabamento aqui. Agora eu vou fazer o delineado. Vou usar esse delineador da Intense. Ela faz um delineado bem gatinho. Bem puxado. O que a Laurinha faz? Ela faz a parte de baixo da maquiagem. Antes de fazer a pele. Mas eu não consigo. Pra mim não fica um acabamento legal. Então eu prefiro fazer a pele primeiro. E depois fazer a parte de baixo dos olhos. Então eu vou fazer a minha preparação de pele. Vou roubar nisso. Mas vocês entendem, né? Entendam, por favor. Vou aplicar só aqui por enquanto. Que a Laurinha faz um contorno em creme. Lembrei agora. Só um pouquinho. Esse tom é bem escuro pro meu tom de pele. Só que o que acontece? Ele é o mais quente da paleta. Os outros são um pouco... São mais frios que isso, tá vendo? E eu não gosto muito de contorno frio, não. Eu gosto de contorno quente. Essa paletinha da Louis Ance. Esse tomzinho aqui. Ele é mais quente. E vou... E vou... Filar aqui. Não ficou 100% esfumado. Mas... Como eu ainda vou terminar de aplicar o pó translúcido. E varrei todo o pó no final. Eu dou uma esfumada melhor. Vou voltar com o pó translúcido. Pra selar as outras áreas. Vou vir com o pó Lux. Da Havan. Mais clarinho. Na região da minha... E no restante do rosto. Eu vou vir com o pózinho da Vult. Vocês já sabem. Já estão cansados de saber. Vou vir com o pó da Ruby. E fazer o contorno do meio nariz. Cola de cílios. Vou passar em cima do meu delineado. Eu dou batidinhas assim. Pra não ficar com excesso de cola. Gente, ó. Vou ser sincera com vocês. O meu glitter prata. Tá pra chegar. Eu fiz uma comprinha. Ele não chegou ainda. Mas eu falei. Eu não vou deixar de gravar o vídeo. Por causa disso. Peguei um glitter escolar prata. Tá aqui na tampinha. Vou pegar com um pincelzinho assim. De detalhe. E vou aplicar em cima. Do delineado. Vou aplicar um pouquinho assim. E vamos para a parte de baixo. Na parte de baixo. A Laurinha usa um azul. Esse azul aqui. Até quase o início. Tá vendo? E ela dá uma puxada aqui assim. Eu acho que fica aqui. E vou aplicar no canto interno. E vou aplicar também no canto interno. Ela aplica bem assim, ó. Uma limpadinha no pincel. E... Ela vem com a sombrinha azul clara. E aplica aqui, ó. Pra dar um degradêzinho. Vou aplicar aí no cílio de baixo. E eu vou aplicar aqui no canto interno. Vou vim com o blush mosaico. Da Vult. E vou aplicar aqui assim. Não, não. Vem um pouquinho. Apliquei um batonzinho. Então, gente. Esse foi o resultado final da maquiagem. Olha. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostei muito de reproduzir essa maquiagem. E obrigado, Julie, pelo desafio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, clique aqui em gostei. Pra me ajudar na divulgação. Compartilha pra todos os seus amigos e amigos. E é um beijo no coração de vocês. Se vocês quiserem que eu reproduza qualquer outra maquiagem. Pode pedir aqui embaixo nos comentários. E também no meu direct no Instagram. E é isso. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.